Fechei uma mochilinha aqui pra... É, eu também. O que você achou aí no alto, Rodrigão? Fala, família. Pô, eu tô chegando lá no galpão agora. Sério? Caralho? Bem, aqui não tem mais nada, vamos? Vamos encontrar o Rodrigão. Ih, não fechou pro lado que ele tava? Não, é, fechei daqui dentro, mano. Aí, ó. Pô, vai ser o esquema aqui, ninguém veio pra cá, mano. Vamos pegar aqui e vamos lá pra área de... Eu vou afirmar, sim. É. Boa, boa. Acho que pode militar, GG, velho. Procura no carro. Eu vou dar uma afirmada aqui rapidinho que eu tô sem... Cara, isso não precisa de arma, aqui não cai ninguém. Só vai. Sim? Só vem, cara. Tenta achar um carro aí, vamos. Beleza. Se a gente achar rápido, a gente vai direitão, velho. Serve, tratou? Caralho. Alguém tá com... Coisa o esquema aberto aí, de onde tem carro? Eu posso abrir aqui rapidinho. Nem sei se a gente tá aberto. Não, mas é tudo na estrada. É, fica tudo na estrada. Tipo, segue as estradas e tipo, cada ponto, cada... Tantos metros tem uma chance de dropar um carro, mas não adianta muito. Aqui costuma ter moto. É, eu achei um crossbow. Achei uma 4x, uma 8x, uma AKM, eu tô bonita aqui, velho. Ah, cara... Ô, isso aí foi lindo, hein. Fechou para a área militar? Vai, vai fechar lá. Vai fechar lá. Legal, legal. Eu preciso de tudo. Só tô com uma pistola... Ah, tem que cobrar imposto, velho. Foda. É. Se a gente caiu na fazendinha, que não vai ter carro, né? Tudo bem. Acho qualquer coisa, rápido. Se eu achar um capacete nível 2 aqui, tô fech... Feito aqui, mano. Só preciso de um capacete. Eu tenho uma pistola? Nossa, capacete nível 3. Sério? Tem um capacete nível 1 já aí com você? Tem. Tá, eu vou buscar ele. Ô, Jeff, quem vai chegar primeiro. É, eu já tô aqui, na verdade. Já peguei um capacete nível 1. Então, eu não vou buscar, não. Bucheiro nível 3. Já formou aqui embaixo, Alessaris? É, tá tudo vazio. Colete nível 2. Falta colete e arma pra mim. Vou sair daqui. Fico up-down, blá-blá. Alguém tá sem mochila ainda? Não. Tô com uma nível 1 aqui. Dá pro gasto. Bem, eu tô feliz já. Vou procurar um carro. Acheu um carro? Não, vou procurar. Ah, precisava que você tinha falado o que tinha achado. Seria bom. Tô com combustível aqui. Qualquer coisa, a gente usa. Tá. O problema é que eu tô sem arma. Só tô com uma pistolinha aqui. O que é? Trefe? Vou ver se na estradinha... A estradinha aqui da frente costuma ter, que é perto da área militar. É, vamo indo já. Vambora. Mas não sei o quão bem profissionado a gente tá, comparado ao resto da galera que já achou um carro. É, tem essa também. Eu não sei se a gente vai ser os primeiros, mas vai ser um dos. A gente já não tá mais tão bem, porque a galera já foi tudo pra lá já. Quem achou um carro primeiro. Achei um carro. Achou? Achei. Tô indo pra aí. Aquelas garagens ali onde tava perto do carro, geralmente tem algumas coisinhas. Quer dar uma olhada? Tem dois carros, né, São? É dois. Tem um. Ah, não é paisagem. Aham. Eu vou deixar a garagem aqui pra vocês, vou na casa branca. Eu vou esconder o carro. Aqui tem um colete nível um. Já tem? Tem, tem. Vou pegar ele. Escondi o carro atrás, hein, galera. Tá. Vai lá pegar o colete, tá na porta. Já, já vi. Só falta arma agora pra mim. Pra começar a brincar. Aqui, tu quer andar? Toma 12. Tem uma munição de 12, se alguém precisar. O que mais tem aí dentro, cara? O que mais tem aí dentro, cara? O que mais tem aí dentro, cara? Cara, eu tô sem arma. Se alguém ver uma arma sobrando aí, me avisa. Vem, pega o carro e vamos na casa. Opa, achei uma arma aqui. Uma 12. Que botão de buzina? Bora aí. Não tá buzina não, cara. Caralho, alguém tem munição de 12 aí? Tenho, tenho 10. Então não passa, Pedro. Eu tô sem munição nenhuma aqui. Beleza, valeu. Vocês dirigem, Pedro. A gente vai passar na pontezinha diretão? É. Então vamos aí. Pera aí, pera aí. Dropou, veste a... Dropou, veste a... Dropou, cara. Calma, calma, atropela ele não. Segura aí. Pera aí, pera aí. Ah, cara, ele tá louco, mano. Pega o verde ali, ó. Ó, pra cá, Pedro. Eu tô vendo. Ó, tem um plug ali. Direitola, né? É ruim pra gente. É. Acelera aí, viu? É, eu tô indo. Vai meio que pegando o cover atrás dos objetos ali, hein? Uhum. Se não tiver ninguém cobrando pedágio aqui, então a gente tá bem. Vocês vão querer ir pra militer ou pra cidadezinha do norte? Da esquerda. Mapa. Aquela bem à esquerda. Ah, não. Vai ficar ruim ali, mano. Muita chance de... Fechar pra militer. Então vamos que vamos. Reto, né? Me guia aí. Beleza. Pode ir, euro, pro verde aí, ó. Aqui pega a primeira direita, a esquerda, né? É. Se quiser já ir virando aqui, ó, Pedro. Só um minuto. Vou atender o telefone. Beleza. Eu acho que a gente vai bater. Você acha? Puta que pariu. Ô, Pedrão. Caralho. Deixa que eu vou, vai. Mano. E é assim que todo mundo morre, né, velho? O que é que vocês estão fazendo? Bora farmar aí. Se vocês quiserem entrar, entra. Eu já decido o carro. Quero ir mais só pra frente. Não é muito bom ficar, galera, tudo junto. Tá. Eu acho que aqui... Olha o drop ali no... No SE. SE? Airdrop? É. Tô com um X4. Eu vou ficar de olho, mano. Cadê? É C, é C, é C. Tô vendo não, mano. Tô vendo não. Tá caindo lá. Será que tá? Sei lá onde tá, mano. Eu vou pegar aqui os negocinhos. Bolete nível 2 aqui, quem precisa. Não. Ninguém? Não. Eu. Eu não quero, só... Tô indo aí. Ó, moleque. Tem um cara aqui também. Ó, marquei aqui, ó. Tô muito longe. Tá, eu tô indo aí já. Espera pro Hugo. Não sei. É, eu não sei se eu fico com a 12. É, eu não sei se eu fico com a 12. Tem alguém aí com a... Com o quê? Acho que eu vou pegar a K mesmo. Melhor. Eu preciso de bala de... 5,5,6, se alguém quiser ir sobrando. Eu tenho, Pedro. Tá. Espera aí, 5,5,6. É, eu tenho. Beleza. Alguém tem 7,6,2? Tenho, eu tenho 15. Beleza, eu vou precisar. Tenho, eu tenho 7,6,2, se precisar. Beleza, eu vou precisar. Ih, cara, tá precisando de nível 2. Alguém tá precisando? Não, acabei de pegar alguém. Fica de olho aí, galera, que o pessoal vai começar a vir pra cá. Se já não tiver gente aqui. Corpo 8x, mais bala. Vamos fazer o loot aí, arranjar um ponto bom aqui. A gente tá dentro, tá? Deixa eu ver se é um super... Tá com o 4x aí, né, Pedro? Ok, tô com o 4x aqui, tá com o 8x. Beleza. Acho que eu vou precisar. Também 4 é o suficiente. Já foram nos prédiozinhos? Como é que tá? Ainda não. Tá. Tem bastante gente vivo ainda. Tem, em 62, quase ninguém morreu. Mas tem que se posicionar bem agora, hein? É, a gente tem uma vantagem boa. Bora. Pra onde vocês vão? No prédiozinhos ali. Tô aí. Ah, tá. Prédiozinhos queimados. É bom que a gente... Cara, o que dessa vez é isso daqui? Então não fica no último andar. Tranquilo. Ele quer ali é o point de strike. Pegar e nos matar. Vou no primeiro ali. 5x5x6 aqui, se alguém precisar. Pega aí. Pega pelo menos na F30 aqui. Eu peguei bastante. Eu tô com bastante aqui. Alguém já tem... Colete nível 2? Já. Tô com nível 2 já. Já, né? Tá, tudo dia. Tô com tudo nível 2, mas tô nível 3. Ah... Powerdop de novo? Caralho, me assusta não, meu. É o seu, cara. Tá quase... Parece do nada, mano. Eu quase já estou dando bala. Foi isso. Peguei mais um scope 4x. Bala de 5.6. Acho que eu vou precisar desses scoops aí, Pedro. Tá, tô pegando. Eu tô com 4x e 8x sobrando. Beleza. Mas de 8x não adianta, porque eu não sei jogar muito bem de 8x, então. Então, eu fico com o de 8x. Calma de nível 2 e capacete nível 2 aqui. Vou subir o andar. Vou pro outro prédio aqui. Então, é o SKS aqui, se alguém quiser. SKS é o quê? É o Sniper. Não, fácil. Eu peguei barra de 5.5.6 a rodo, então... Tô com o M416 e uma AKM. Não vou trocar, não. Ó, quem tá pegando 5.5.6? Eu tava pegando 5.5.6. Pegou, né? Tá aguardando pra mim, quiser gol, sobrante. Passo. Beleza. Pode ficar. Eu vou esconder essas munição aqui. Sim. Se você tiver espaço, vai pegar nas munições, velho. Deixa ele andar no sopa, não. Joga em qualquer canto. Cara, tem muitos 5.5.6 aqui. Não tenho nem mais espaço pra carregar. Ó, vai ficar aqui essa porra. Deixa aí. Tá com o P3.6.6... 9mm alguém precisa? Não. Não? 5.5.6 não, né? Não. 7.6.2? Ah, não. 7.6.2 é minha. Ó, vocês vão querer se posturar. Porque aqui dentro eu acho meio zoar. A menos que feche aqui, né? Já vai fechar a próxima área, a gente vê. É, eu acho uma boa também, Pedro. Pô, passa aí as... Os escopos. Porque a galera já vai tá vindo pra cá, hein? Mas tem que ficar esperto já. Já, onde é que você tá? Tô indo aí pra você. Tá, coloquei. Eu vou, eu tô indo aí. Não sabe que altura não, porque... A gente tá exposto aqui, que é baixo. É. Colou aí, colou aí. 7.6, né? Você quer? Tá no chão. Pera aí. Beleza, tem escopo aí. 4x, sendo que é o 8x, né? Não. E tem um compensador também. Compensador já tenho. Caralho. Tiro, tiro. Tiro. É em você? Caralho, é em mim. Eu só não sei de onde tá vindo. Pera aí. Morrer. Deitar. Caralho. Opa, tô tirando em mim. Caralho. Tá atrás, tá atrás. É um N, Pedro. N. N? É. N e E. N e E. Tem N e E? Tá. Capacete nível 3, Pedro. Caralho, me pegou por trás. Filho da puta. Ah, eu quero tomar as montanhas, velho. Tô lá em cima. Ai, me mataram. Caralho. Eu tava tirando longe. Puta que bosta, hein? A gente tava mó bem, né? A gente tava muito terreno baixo, cara. Terreno baixo é foda. Tava esse terreno baixo aqui. É pesado demais. Já era pra gente ter vazado, né? E tem terreno do lado errado, velho. Puta que pariu, mano.